Para novos caminhos, um novo Toyota. Corolla XEI 2.0 1819 automático. Preço copado fiscal de fábrica, R$ 99.990 à vista. Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 1819, R$ 83.1990 à vista. Entrada mais 18 vezes de R$ 699,00. Mais parcela residual final. Doura Motors, em Dourados, Pontaporã e Três Lagoas. Dourados, Pontaporã e Três Lagoas.